Salve, salve, rapaziada! Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês. E, guys, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu trago pra vocês como fui na PlayStation Cup Zero Build, beleza, rapaziada? Mano, eu não joguei com build, tá? Por isso que não vai ter vídeo, mas semana que vem eu vou estar jogando, fechou? E, mano, então eu trago pra vocês como fui na Zero Build, tá? Já adiantando vocês, guys, eu não joguei ela inteira, tá, mano? Minha internet começou a ficar muito ruim, então eu só joguei algumas partidas e saí, beleza, mano? Que realmente não tava dando, minha internet estava péssima, mas deu pra trazer algumas partidas pra vocês. Não foi o meu melhor camp e também tutei bastante aí. Mas, mano, foco pra próxima, realmente Zero Build, eu não sou muito bom, tá ligado? Eu não treino muito Zero Build, mas eu tentei, né, rapaziada? Mas, enfim, mano, trago aqui pra vocês, pra vocês verem pelo menos como foi meu resultado, como eu joguei. E é isso, mano. Lembrando, quem puder tá me dando uma força e me apoiar na loja, o meu código é DAVIP, igual desse jeito que tá aparecendo na tela, fechou? Quem puder tá me dando essa força, eu vou ficar muito grato. E agora, bora pro vídeo. 99? Meu Deus, velho, que OP. Caraca, velho, deu 99 essa arma, mano, é difícil de ela acertar, né, mano? Quando acerta também. Ah, mano, meu Deus. Meu Deus. Nem vou falar nada, velho, o cara tava ali, mano. Sorte que eu vi, mano, mas eu imaginei que ia ter um cara amaratado aqui, velho. Três bichos que deram o que precisava, o fogo foi Rotate que eu perdi, né? Ai, mano. Fechou bem aqui, velho. É só eu ficar aqui agora, mano, literal. Morri por Felipe, caraca, né? Felipe é Felipe, caraca. Caraca, vai cena, mano. Felipe, mano, é triste, velho. Cadu, eu tô operando. Nossa, e esse vídeo já anda dando? Tá vendo as suas bases do YouTube? E aí, Cadu, como é que você tá, mano? Suave? Vai. Faço assim, mano. Pô, vou fazer assim, pode? Passa? Gente, gente já me pediu, velho, tem que fazer. Ai, que beleza. Eu tô desde já. Não, 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 não. Meu Deus. Peixe estufado, olha aqui do cara. Quase vê. Pior que o meu. Tá bom. Seu, cara. Alvoo, che do maluco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.